Pega essa, juntamos muitas histórias nisso aqui É só o primeiro capítulo, tio, tem muito ainda por vir, vai Isso daqui é batalha, toda rima é um pipoco Isso é cena, isso é cena Aqui é batalha, toda rima é um pipoco Isso é cena, é cena Cena do louco, aqui o rumo é norte Batalha com você hoje é meu dia de sorte Mas não conto com a sorte, aqui conto com a fé Cê sabe que nessa fita assim que é Porque cê sabe, cê aqui nunca tem outro MJ não é Mike Jackson, nem Mike Tyson Nem Michael Jordan, é instinto 85 eu voto igual a 45 Eu tô até sacando, eu tô repubinando Mas com esse cara aqui eu nem tô precisando Porque é aquecimento, então eu só lasmento Cê sabe mano, cê não consta no regulamento Porque o bagulho é louco, fazendo patimento E com certeza eu vou avançar no meu discernimento Porque esse é o fim V.I.P. V.I.P. Passa daqui Direito de resposta MJ Vamos que vamos Se liga agora Vem mano que eu vou falar É dia de sorte Pena que ela é má Porque se liga que eu vou te dizer E hoje meu parceiro que eu vim matar você Cê falou de Michael Jordan Se liga cê é escudo Se liga meu parceiro que hoje te dou um muro Então se liga parça que você está de caô MJ da parça de Marcelo Junior Porque se liga que eu vou te explicar Eu faço o meu nome e pra você não vai custar Porque cê falou de lista Mas parceiro hoje eu tiro você da risca Risco seu nome, cê pede lá Se liga meu parceiro que eu vim te esculachar E cê falou de lista, pode crer Mas hoje parceiro que eu vim matar você Terminou, começa o segundo round Vamos que vamos Mas se liga meu parceiro Cê é seco e helado, disse sim Mas hoje cê é decapitado Então se liga que eu vou te dizer Tá ligado meu parceiro, te mato na R.A.B Cê tá com brinquinho, pode um pá Mas hoje meu parceiro, sua orelha eu vou cortar E cê não vai ficar sem ouvir Porque tá ligado parça, hoje eu faço um bom fim Barbinha, tá ligado na parada E hoje meu parceiro que eu curro a tua cara E cê fica olhando meu irmão Tá ligado meu parceiro que eu canto com amor e união E te jogo daqui Tá ligado que hoje eu faço um bom fim E hoje parça, te mato na parada Tá ligado que hoje arrasto sua cara Direito de resposta aguda, o outro lado, o DJ Cê falou de lista, aqui meu middle finger Hoje você não é salvo pela lista de Schindler Só pra você entender, isso que é mais pesado E com certeza agora cê fica desconfigurado Nessa pinta aqui, para com essa zinha Eu fico surdo, mas tipo Beethoven faço sinfonia Só pra você entender, ter a referência E com certeza o parça isso aqui é coincidência Falou que vai te matar, falar de enterro Deixa você viver pra refletir todos os seus erros Só pra você entender, agora abaixa a vá Abaixa o braço, mano, que você vai suportar essa plateia O que não tem ideia, Gustavo é tipo um lobo Meu chegado, colando a cadeia Porque você tá ligado, eu te peço a terrestre Eu seria o último lobo, eu sou o mestre Vocês ouviram Primeiro voto da Jaque Voto da Jaque para Gu Agora é com vocês Barulho pro MJ Barulho pro Gu Gu tá na próxima fase